O meu trabalho é pra um mundo que gosta de mim ouvir A escada da cultura eu não canso de sofrer Mas sem colocar os pés que o medo vai decair Eu trabalho pra sofrer e assim vou permanecer Que na verdade é mais cara, eu não pretendo fazer Outra coisa não ser subida, trabalho pra descer Eu trabalho e dou prazer na casa que apareço Domingo eu frequento missa, na seita eu rezo um terço E pra chegar onde cheguei a Jesus eu agradeço É a Deus que oferece o meu trabalho que é assim Toda minha inspiração vem de Deus, de Elo aí E hoje eu peço pra vocês o que eu não peço pra mim O meu trabalho é assim, pra ele tem novidade Para os corações românticos, meu trabalho não traz saudade E o produto que eu ofereço tem seu de qualidade Eu vou mostrar na verdade Eu vou mostrar na verdade o meu trabalho Que fica velha e não luxa É pra mulher nordestina, carioca ou pra gaúcha Porque quem escuta o meu trabalho Trinta minutos, saluda Eu vou mostrar na verdade Eu vou mostrar na verdade E aí Eu vou mostrar na verdade